Quando você fala da formação do produto, a formulação do produto que a gente tem que fazer, tem coisa que vai ali dentro, que é caro, né? Pra colocar coisa boa de qualidade, cara, não é barato, né? Muito caro, Marcelo. Hoje a gente pega, por exemplo, creatina. Um ano e meio atrás, dois anos atrás, a gente chegava a pagar 4, 5 dólares no quilo da creatina. Caraca! Eu já recebi cotação de um mês e meio, dois meses atrás, de 36 dólares. Você tá brincando? É, cara. O que aconteceu? A creatina teve a questão lá dos jogos de inverno na China, que o Xi Jinping deu uma canetada lá, então ele... Porque lá é o grande produtor. É o grande produtor. É, China e Alemanha, né? Alemanha também? Alemanha. A crepuri lá, hoje a melhor matéria-prima desse aminoácido é produzido lá na Alemanha. Mas a China é o grande polo, né? Não tem pra onde fugir. E aí, com a chegada dos jogos de inverno, eles precisavam despoluir a atmosfera lá, cara. E aí, escolheram determinados segmentos que tinham que diminuir a produção, né? Pra diminuir a emissão de poluentes. E a creatina, o processo de fabricação dela, de manufatura dela, é um processo poluente. Então, cara, aí, meu, reduziram pra caramba a produção, né? E creatina, hoje, já é um consenso que é o suplemento de maior evidência científica, que tem mais resultado, né? Que muitos nutricionistas aí, que há 4, 5 anos atrás falavam que dava pedra no rim, engrossava a pele, enfim. Muita balela, que isso já caiu por terra. E aí, a demanda foi crescendo, cara. E a produção foi diminuindo e pum, pum. O preço estourou, cara. O Kinnak, que é o meu médico e é o seu médico também. Abraço, Rafael Kinnak. Doutor Rafael Kinnak. Cuide da nossa saúde, por favor. Ele, cara, se preocupa muito com cognição também. Cara, ele recomenda que tome creatina todos os dias de manhã. Creatina é boa, inclusive, até pra Alzheimer, cara. É, cara, exatamente isso. É, exatamente isso. Usado muito em cirurgia cardíaca, como tamponante de nitrogênio. Cara, pra sarcopenia, que é a perda de massa magra, né? Na terceira idade. Creatina, cara, é... Ainda bem que os nutricionistas chegaram no consenso, porque tinha muitos que, cara, falavam, assim, coisas bizarras, que, cara, esse cara não se atualiza. Não é possível. Cara, começou bem, começou... Cara, o legal é que, cara, você era um cara que tinha relacionamento de vendas. Então, você já começa vendendo bem. Primeiro ano, vocês fecharam bem pra caramba. Com quantos produtos vocês fecharam? Primeiro ano, Marcelo, se não me engano, foram 12. 12 produtos já. 12 produtos. 12 produtos. Hoje a gente tem mais de 60 já itens na nossa linha. Inclusive, né, trouxe aqui, como eu sei que você é do treino, né? Sua esposa também é rata de academia. Também. Trouxe um negocinho legal. Ó, ele trouxe aqui... O Marcelo experimentar. Suplementos. Umas coisinhas aqui da Andelep. Olha, que bacana. Pra ele conhecer. Esse é o Sleep Burn. Sleep Burn, termogênico noturno. Esse é pra você tomar antes de dormir. É. Ele te ajuda a dormir? Ele... A proposta dele, Marcelo, é promover um sono reparador. Reparador. Com aumento da sua lipólise, né? Então, ele tem L-carnitina, L-carnitina tartrato, tem picolinato de cromo. Magnésio, que é ótimo pra dormir. B6. Magnésio, que atua com amante do sistema nervoso, termos complexo B, tem arginina. Então, o legal desse produto, cara, é que você pode associar ele com qualquer termogênico, né? Que não vai impactar seu sono. E também ele tá com melatonina agora, que a Anvisa liberou, tá? Ah, ele tá com melatonina? Melatonina agora. Pô, que animal, cara. E agora a Anvisa liberou uma quantidade baixa, mas agora pelo menos conseguimos usar alguma coisa, né? Já é um começo. Já é uma vitória, né? E esse aqui, esse aqui é o plasma, creatina plasma. É, creatina plasma. Esse daí é um, a gente, a Ander, um dos divisores de água que a gente teve no nosso mix de produtos, foi lançar um termogênico na seringa chamado Clembuterander, Clembuterander, que a gente fez uma brincadeira com o Clembuterol, do cavalo. Muito utilizado aí por fisiculturistas na fase final de cuttings. Tremia igual varal verde. A galera tá tremendo, é fisiculturista, tá tomando um Clembuterolzinho, né? E assim, e viralizou muito, cara. A galera comprava porque a experiência de consumo dele é legal, Marcelo. Você vai, coloca a seringa no frasco, tira. Então, esse produto a gente fez muito pensando no Clembuterander, que foi um sucesso de vendas e é até hoje. Que é assim que se toma, né? É assim que se toma. E ele é um blend com três tipos de creatina, com derribose. Então, é um produto pra você tomar pré-treino aí, que a derribose é um carboidrato que também vai agir diretamente no ATP celular, na geração de energia, e com esse blend de creatina. É um produto que a gente não tem concorrente, cara. Outro suplemento que o Kinnak manda tomar, derribose. Derribose? Derribose. Derribose é sensacional, cara. E... Clembuterander. E Clembuterander? Que da hora, que sensacional. Clembuterander, Marcelo. Esse daí foi um divisor de águas na nossa empresa. É um dos itens mais vendidos. É mesmo. E o legal é que ele, como ele é líquido, a dose é de 5ml, se o consumidor tem sensibilidade à cafeína, não se dá muito bem, então você consegue dosar certinho, cara. Em vez de você tomar 5ml, a pessoa toma 2ml, 3ml. Ele regula bem. Regula bem. Então, você não vai, por exemplo, tomar um tablete, que não tem o que você fazer, ele vai absorver. E na hora que bater ali a substância citatória, você vai ficar... Pode fazer a pessoa passar mal, né? Pô, muito legal, cara. Uma camiseta aqui também, Marcelão. Ó, valeu. Fazer seus treinos aí. Cara, a gente lá em casa vive um pouco nesse universo, né? A Renata, cara, outro dia ela tava me contando, ela toma, acho que 5 doses de whey por dia. A Renata, cara, deve estar hoje, visualmente, assim, provavelmente o melhor shape que eu vi na vida dela. Caramba. Ela se preparou pro carnaval, que foi fevereiro, que deveria ser fevereiro. Ela teve mais de 6 meses de preparação e o carnaval foi prorrogado. Então, cara, ela tá pronta. Mais do que pronta há um puta tempo. Pô, animal, camiseta. Obrigado. É uma poliamida bem legal, tratada. Então, ela não dá cheiro. Ela, meu, é uma camiseta, assim, de qualidade, Marcelo. Obrigado, farei uso com prazer. Eu vou falar pra Renata não roubar meus suplementos. Cara, e ela, assim, é uma parte fundamental. E olha que a Renata, cara, a Renata tem uma dieta, assim, ela não come nada industrializado. Ela não foge da dieta. Nada refinado. Ela nunca, ó, desde que ela começou essa dieta, ela nunca fugiu da dieta. Ela nunca comeu nada industrializado. Cara, é um de amor. Por que que você, num dia, cara, ela sabe que ela pode. Por exemplo, amor, um dia a gente vai no restaurante de carne. Por que que você não come carne? Não, não tô comendo carne. Só tô comendo carne branca, sem gordura. Pô, por que você não pede um dia um sushi, pede um peixinho mais magro? Ela, não, cara, dá muito trabalho. Pra ela, assim, a mãe dela disse um negócio, cara, que pra mim foi mais fácil de entender o que que é a Renata. Ela falou assim, pra Renata, o prazer de estar magra é maior do que o prazer de comer. Supera. Cara, isso pra mim não supera. Isso pra mim também não. Isso pra mim não supera, velho. Eu treino pra caralho pra poder comer porcaria. Hoje eu treino pra ficar menos gordo, Marcelo. Não deixo de comer minha pizza de final de semana, meus hambúrgueres. Não deixo, cara. Minha cabeça ainda é de gordo, né? Cara, você tem hoje mais de 40 cabos. Quantos você falou que tinha? É, mais de 60 hoje. Mais de 60 produtos. Você usa pra caralho o suplemento pra caralho? Uso. Pra caralho? Uso. É, assim, obviamente não dá pra, né, tomar um... Usar todos nos 60, né? Não vou infartar o meu sistema renal e hepático, né? Mas tem coisas básicas ali, Marcelo, que eu não tiro de jeito nenhum, cara. É, pré-treino, uma hora que eu tô tomando um diferente da nossa marca. Mas tem três suplementos básicos, quatro, aliás, que eu não tiro de jeito nenhum, que é uma boa proteína isolada e hidrolisada. Te trouxe aqui também. Legal. É, ômega 3, que inclusive o nosso ômega 3 é com o IFOS, que é o selo de qualidade. International Fish Oil Standard, que é livre de metais pesados. Que ômega 3 é... Qualquer pessoa nesse planeta Terra tem que suplementar, né? A gente não consome o suficiente, né? Não, cara. E o salmão, por exemplo, que a gente come, cara, não é rico em ômega 3. Não tem, eu achava que tinha. Porque, cara, essa gordura, ele só adquire o peixe em águas de temperaturas glaciais. Então esse nosso salmão, cara, de cativeiro, não vem. Ah, então a concentração... Tem uma concentração muito baixa, né? Então, cara, tem que suplementar... Cara, eu fiz um curso só de ômega 3, que eu vi protocolos do IPEM, cara, da USP, curando pessoas com depressão, com 4 gramas de ômega 3 ao dia. Uau! Porque ele melhora a cognição dos nossos neurônios. Então ele melhora a sinapse, né? Ele lubrifica ali a baiana de mielina e melhora a resposta da pessoa. Que animal, cara. Fora as questões meio cardiovasculares, anti-inflamatórias... Então o ômega é essencial... Quanto você toma de ômega 3? 6 gramas ao dia. 6 gramas ao dia? De uma vez? Não, fracionado em 3 refeições. Ah... Em mulheres eu sugiro 4 gramas. 4 gramas. 4 gramas. É importante esse fracionamento? É importante até pela absorção, né? Pela absorção, assim, eu prefiro sempre após a refeição, né? Pra ter uma absorção potencializada. É um suplemento que, cara, eu brigo com os meus pais pra eles tomarem, né? Eles não deixam eles de jeito nenhum sem o potinho de ômega 3 em casa. Você sabe que eu fui, né? Mega biohacker de, cara, tentar melhor processo cognitivo e testei muito suplemento. O que você gostou? Cara, eu já tomei modafinila, várias marcas diferentes. Hoje em dia, cara, é imbatível, é o Vevance, né? Eu tomo Vevance toda vez que eu tenho algo muito intenso, cara, boto o Vevance. Eu também. Sempre que eu vou em reuniões na empresa, eu preciso realmente performar... De energia, né? É impressionante, cara, assim. É um divisor de águas esse... Mudou, mudou o jogo. Mudou o jogo, cara. A Ritalina tinha um efeito parecido, mas ele tem alguns problemas, né? A Vevance também tem, né, cara? Assim, o doutor Thiago Volpi, o próprio Kinnak, ele fala assim, cara, se alguém precisa tomar continuamente, precisa dar os desmames. Pra você deixar o corpo, cara, voltar a produzir... Sim. Todos os hormônios que precisam ser produzidos, né? A própria cafeína precisa de desmame também, né? Sim, vicia, cara. E você vai ficando calejado, né? Ele vai cada vez menos... Cada vez mais você vai precisando aumentar a dose. Mais, né? Porque o sistema nervoso, ele vai acostumando com a substância excitatória, né? Então, cara, ômega 3 é um dos suplementos que eu sempre considerei, cara, um dos suplementos mais importantes pra cognição, eu sempre considerei... Maravilhoso, cara. Ômega 3. O que mais que você toma? Multivitamínico, um bom multivitamínico, porque é impossível você fazer seis refeições de frutas, legumes e verduras certinho ao dia, então eu não deixo de tomar. E vitamina D, cara. Qual que é o nome do seu multivitamínico? A gente tem dois. Eu tenho o Under Daily for Men's, que ela é uma versão mais simples, e o Under Daily, Dynish, que ele vem numa caixona, cara, e ele tem, meu, tem substância que chega a dar mais de 400% da sua IDR diária. Animal. Então ele tem até, meu, licopeno, MSM, que é metilsofaminilmetano, que é pra juntas e articulações, que é enxofre orgânico, trabalha no tecido mole, ele é completaço. E o seguinte que você tinha a falar? E vitamina D, cara. Vitamina D. Ah, esse daí é matador. Você tem de quanto? A nossa é de 2.000i por cápsula. Mas aí eu tomo 10.000i dia. E quando eu tive Covid, inclusive o Kinnak passou pra mim, pra minha noiva, 20.000i dia dose de ataque, cara. É mesmo? E a vitamina D, ele funciona numa série de síntese hormonais, né, cara? Então é importantíssimo, meu. É, isso eu acho que foi uma das grandes mudanças nos médicos mais modernos, porque tem médico mais antigo que ainda tá na era da glacial, né? Que ainda acha que a vitamina D é... Cara, a vitamina D mudou tudo pra gente, né? No nosso universo, né? Cara, e tanto que ela, por muitos profissionais do meio da saúde, ela é considerada até um hormônio, né, cara? Porque ela participa na relação, na síntese de tantos processos hormonais, né? Que se você tiver uma carência de vitamina D, cara, com certeza você tá com algum déficit hormonal ali no seu organismo. Assim, minimamente, eu acho que de quem tá assistindo a gente, assim, vitamina D, cara, é pré-requisito, né? É quase que impossível que você tome só o suficiente pra você conseguir... ...gerar um nível de vitamina D satisfatório, né? Esse é um, cara, pré-requisito, assim, vitamina D, né? Vitamina D, cara, depois, assim, que eu tive Covid, cara, não deixei de suplementar pesado, cara, pesado. É, eu tomo em média 10 mil, eu consigo manter por volta de uns 60, 65... O ideal seria 100, né? Segundo o Kenak, chegar próximo de 100, mas eu nunca consegui, cara. Quando toma injetável, aí sobe mais rápido, né? É, uma polinha, né? Toma 400 mil... É, que é intramuscular, que também é legal. É, é. E também, assim, o que eu não deixo de usar, Marcelão, é melatonina, cara. Melatonina, né? Melatonina. Que também é ótimo pra cognição, né? Melatonina até pra quem tem diabetes, cara. Diabetes? É, diabetes, melatonina, tem estudos novos, ela é um potente antioxidante, é maravilhoso, porque a Anvisa demorou pra caramba pra liberar. Absurdo, né, cara? É que, Marcelo, tem muito lobby por trás, cara. Entrou como hormônio? Hã? Não entrou como hormônio, né? Entrou como suplemento, né? Entrou como suplemento. Porque como é nos Estados Unidos, mas antes era hormônio, por isso que eu não regulava essa porra, né? Mas tem muita coisa por trás, cara, lobby da indústria farmacêutica, que não deixam algumas coisas serem liberadas, porque, cara, o que é mais interessante? Quem que arrecada mais no país? A indústria farma, que é um monstro gigante, ou um mercado de suplemento aqui, meu? É, total. Então foi uma luta, cara. Tanto que eu comecei a ver melatolina pela primeira vez e eu falei, passou. Passou porque alguém deve ter feito um lobby fodido, conseguiu aprovar, saiu na frente de todo mundo, saiu vendendo, aí depois vem o resto, né? É. Aí depois vem o resto. É. Isso é um absurdo, cara. No mercado da saúde é a mesma coisa, cara. Eu ficava indignado com telemedicina, que eu falava, cara, não é possível. Todo mundo já faz telemedicina. O cara no Tocantins não pode vir aqui pra São Paulo pra falar com o médico. Aí não pode, não pode, não pode. É perigoso, a gente tem que estudar, isso pode dar merda. Isso os médicos falam. Sim. Aí de repente dá a porra do Covid, ninguém consegue. Cara, aí libera a telemedicina. Ou seja, era importante ou não era importante essa porra? Pois é, cara. Foda, né? É um jogo político que acaba atrapalhando as pessoas. Atrasa, né, Marcelo? Atrasa, cara. Caramba, porque, meu, pô, tem tanta coisa aí, cara, que dá pra gente usar pra melhorar a saúde, cara. É desempenho e, meu, a gente é travado. Então, meu, aí você pega o potencial que o Brasil tem, cara, com o nosso mercado. E, meu, a série de substâncias que a Anvisa proíbe, cara, você fala, mas não é possível. Com uma melatonina, os caras, meu, não deixavam a gente usar, né, no nosso mercado. Existe um complexo muito grande de elementos que ainda são proibidos e que, no mercado, o mercado americano, eu sei que é completamente diferente, né, o processo de... É, o FJ encara isso de uma outra forma, né? Ele libera tudo. Libera, só que isso é o seguinte, se você, se o termogênico empacotar alguém, malandro, você vai responder criminalmente por isso. Só que é. Tanto que o Oxelite, cara, que foi também um... Bem famoso. Termogênico, cara, que, meu, virou, foi uma revolução, cara. Ele infartou, empacotou algumas pessoas nos Estados Unidos. Ele teve o Danutrex, que é o... O... Não, desculpa, da MuscleTech, que teve um que também, é... Ele... Lipo 6? Não, não foi, é da MuscleTech, o Lipo 6 é o Danutrex. O... Hydroxelite. Hydroxelite. Hydroxelite também. Meu, cara, meu, cardiopata, hipertenso, não sabe? Toma aqui, meu, aquele produto, cara, à base de extrato de efedra, com aquela porrada de ervas, de extratos, de cara que... Meu, você lê lá e fala, meu, o que que é isso, cara? Que é um nome... É... Você fala, meu... Aquelas palavras em alemão, né? Gigante. É, que você fala, cara, se eu tomar isso, eu vou perder 3 anos de vida, mas eu vou emagrecer, né? E aí, o cara toma isso, né? Um cardiopata, hipertenso, o cara morre, cara. Vai fazer uma atividade física, vai sair de pacota, cara. E dá ruim. Dá ruim. E essa galera que vai pra cima, os caras metem na cadeia. Metem na cadeia. Tem um dono de uma marca dos Estados Unidos, a Hightech, e ele peitava a FDA, eles eram praticamente a única marca que conseguia trabalhar com extrato de efedra ainda, e ele pagava um seguro milionário pra FDA, cara. Caraca. Caso ele, assim, desse algum colateral com algum consumidor dos produtos, né? Você acha que essa característica é uma das razões pelas quais o mercado se desenvolveu tão bem lá? Porque aqui no Brasil é fechado pra caralho, né? Lá, Marcelo, legal, cara, que você consegue fazer uns produtos de efeito agudo, né, cara? Que você toma e você sente, meu. Funciona mesmo. Funciona. Percussão de testosterona, cara, que, meu, é... Se você tomar um negócio ali, cara, e você parar do nada, você desregula até seu oixo hormonal. Então, suas substâncias realmente, cara, são liberadas, mas, meu, são de efeito agudo, você realmente sente. Tem percussões de testosterona lá nos Estados Unidos famosos, que eram vendidas no mercado para ela aqui no Brasil, que, cara, eu cheguei a tomar e ganhei 4, 5 quilos. Caramba. Só que, meu, o eixo hormonal fica todo desregulado. Então, o que é, Marcelo? É um anabolizante disfarçado, cara. Aham. Disfarçado. E, às vezes, ele faz mais mal do que realmente... É mesmo? Você tomar um hormônio ali, uma testosterona da farmácia, uma dura testosterona de procedência com um médico. Eu lembro que eu tinha tomado algum precursor, eu não lembro, eu fiquei impressionado, cara. Estava por volta de 500, e, de repente, bateu 800, e eu falei, caramba, cara, impressionante. É uma bola disfarçada, Marcelo. Fiquei impressionado. Uma bola disfarçada. Esses tríbulos que a gente tem, isso, cara, funciona também, né? Funciona. Tríbulos não para aumento de texto, mas para libido, cara. Para libido. Libido ajuda muito. Maca também. Agora, a síntese endógena de texto, não. Não. Esquece. Ele não aumenta a testosterona. Não. Agora, como fator de libido, ajuda bastante. Saquei. Ajuda bastante. Cara, a questão da libido é um negócio, meu, complexo, né? Teve uma determinada época que eu fiquei com baixa libido, e aí, cara, eu fiquei, meu, que porra que está acontecendo. E aí, fui descobrir que eu estava com os hormônios predominantemente femininos, baixo demais. Aí, baixa também a testosterona. E aí, cara, libido cai. Ou seja, o homem, ele precisa ter testo, mas ele também precisa ter o estrógeno, ele precisa ter o... Sim, o hormônio feminino. Todo mundo tem, cara. O que você não pode é deixar isso descompensar. Descompensar. Descompensou, meu. Às vezes, também, um aumento muito alto do seu cortisol, isso também desregula você inteiro, cara. É, né? É um hormônio, puta, faz mal pra caramba, catabólico, libera radicais livres demais, pode, meu, dependendo da quantidade que você tiver, pode te dar um infarte também na hora e você, né, cara, realmente tem um problema. Legenda Adriana Zanotto